Olá queridos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sou o pastor Samuel Ramos e a meditação para hoje é Filipenses 3, 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Queridos, a experiência do cristão em seu primeiro amor está cheia de simplicidade e frescor, mas ao se multiplicarem as suas oportunidades, sua experiência deve ampliar-se e seu conhecimento deve ser aumentado. Ele deve se tornar forte para assumir responsabilidades e sua maturidade deve ser proporcional aos seus privilégios. A menos que haja, porém, constante dependência de Cristo, crescente conhecimento e privilégios, podem resultar em demasiada confiança em si mesmo e presunção. O cristão está em perigo de ouvidar que foi Cristo quem começou a boa obra nele e que é Cristo que tem de completá-la. A alma precisa renunciar a todo mérito e confiar inteiramente no mérito daquele que é demasiado sábio para errar. Por isso mesmo, o homem não pode fazer nada que seja bom, pois disse Jesus, Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5 A alma deve se firmar em Deus completamente. Todo o céu foi vertido na dádiva de Cristo e por meio de Cristo é o Espírito Santo prometido ao crente. Jesus disse a seus discípulos, O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26 Cristo não somente oferece perdão para a alma que crê e se arrepende. Cristo promete mais. Cristo promete a constante ajuda do Espírito Santo. No crescimento da semente no solo, o agricultor não pode ver a atuação de meios invisíveis que desenvolvem a planta até a maturação, produzindo primeiro a haste, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Embora sejamos novos na fé, podemos saber que passamos da morte para a vida, se nós vemos os frutos do Espírito Santo se manifestando em nossa vida. Se estamos crescendo na fé, se estamos crescendo na esperança e no amor, podemos saber que nossa visão espiritual foi aclarada. Se temos grande prazer em nos demorar no plano da salvação e nas gloriosas manifestações do caráter de Jesus, se o nosso coração se demora na contemplação do amor de Deus, então fulgura em nós a gratidão e a alegria e podemos estar certos de que fomos iluminados pelos raios do Espírito Santo e instrumentos celestiais estarão conduzindo nosso caráter para que chegue e alcance a maturidade da vida cristã em Jesus Cristo. Queridos, todos nós estamos no processo da santificação, um processo contínuo e que não pode ser interrompido tempo algum. Não alcançamos ainda a perfeição em Cristo, mas estamos no processo. Nós estamos na oficina de Deus, sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Fique com a paz de meu Senhor Jesus. Amém.